Em uma entrevista ao E-Notícia da Rede TV, o ex-ministro José Dirceu disse que o Mensalão nunca existiu e afirmou que tudo não passou de um processo para prendê-lo. Dirceu afirmou também que o Mensalão foi um ensaio da Operação Lava Jato. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o ex-ministro menciona a não existência do Mensalão. Para você que não se recorda, o Mensalão foi um escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo Lula no ano de 2005. Na época, Roberto Jefferson acusou o então-ministro da Casa Civil, José Dirceu, de ser o mentor do esquema. Eu tenho uma pergunta para o Léo. Você fica à vontade, Fê. Tudo, você pode fazer quando você quiser. Léo, ouve ou não o Mensalão? Só responde sim ou não. Não, sim ou não. Não, não, não. Não, não. Objetivo. Sim ou não? Sim, mas vou responder a sua pergunta aqui. Começa pelo sim ou pelo não. Terceiros começam. Vamos lá. O Mensalão, enquanto a Operação existiu. De fato, existiu. Houve corrupção em vários setores, em várias autarquias, durante as gestões... Papai vai ficar bravo, hein? As gestões petistas, meu pai é outra pessoa. Você já respondeu a pergunta dele. Sim. Qual o motivo do José Dirceu, você conhecer nele, de alegar isso? É trocar a história? Fazer um Storytel novo, aproveitando que o brasileiro não vai atrás de nada? Não, o que acontece? O Mensalão envolveu, e aí é importante deixar claro, o PT, em termos de número de condenados e investigados, não é o partido mais corrupto do Brasil. O PP teve mais condenados e o PL do Jair Messias Bolsonaro teve mais condenados. Portanto, o que eu quero dizer? Que houve uma corrupção generalizada, que envolveu uma série de partidos políticos e de atores políticos durante o governo do PT, que culminou em 2008, na Operação do Mensalão, através do Roberto Jair, também fazia parte do esquema. Então, foi uma corrupção generalizada, envolveu vários partidos e atores políticos, que de fato existiu e de fato houve condenações e de fato houve dinheiro desigual. Em resumo, você vai concordar comigo que o José Dirceu está mentindo. Mas é isso? Não, assim, eu não assisti a essa entrevista, eu não sei o que de fato ele falou. Eu conto pra você, eu conto pra você o que ele disse. Eu vou contar pra você exatamente o que o papai disse. Ele disse o seguinte. Não... Ele fala, por favor. Não houve mensalão. Isso é uma mentira. Foi isso que ele... Acho o quê? Eu também acho. Houve o mensalão. Claro que houve o mensalão. Enquanto Operação, houve o mensalão. Então, ele está mentindo. Porque falar que não houve mensalão é uma coisa que não houve lavajá. Então, você discorda do José Dirceu? Vou mudar um pouco assim. Enquanto Operação, enquanto o esquema de corrupção. Então, o José Dirceu está falando algo que não é verdade. Vocês estão pegando muito no pé do meu. Não, vocês querem... O Léo! Não, vocês querem... O Léo! Você não concorda que ele falou algo que não é verdade? O Léo! Não, mas eu já disse que sim. Então, falando que é mentira. Eu acho que não. Palmas pro Léo. Palmas pro Léo. Mas vocês querem reiterar o que eu já falei. Parabéns, Léo. Então, desculpa, 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 desculpa. Meu querido Pablo Marçal, A gente voltando a temas do passado que pareciam estar vencido na sociedade, mas não, né? A figura é do passado. Você vê um cara completamente despreparado pra ser presidente do Brasil. Em 2003 surfou em onda de comode. Agora tá sem onda pra surfar. Vai tomar um tranco porque o Brasil não tá liderando frente nenhuma. Aonde o Brasil poderia liderar a frente acabou de tirar a isenção que tinha do governo. O que o cara desse tá fazendo aí? É o seguinte, eu aqui, falando aqui por mim, pela minha família, pelos meus negócios, é como se não tivesse um governo no país. Eu não importo com isso. Agora, tendo rodado o país inteiro, rodado 62 mil quilômetros, na campanha lá que me tomaram, inclusive, você já sabe quem é, eu fico com muita compaixão do povo, porque o povo é enganado. O Brasil tá voltando a ficar verde e amarelo de novo. Verde de fome e amarelo de abóbora. O povo só vai comer isso agora. Não faz sentido. Esse povo é só papo furado. Você vê pelo comportamento da pessoa que traz a ideologia deles aqui. A gente fica aqui querendo fazer pergunta. Não é que a gente tá em dúvida ou quer saber a resposta. É pra zoar mesmo. A gente queria ter um debate. Esse é o nível, né? Esse é o seu nível. É, mas é pra zoar mesmo. Sabe por quê? Então, mas aí zoar e ganhou a eleição. E perderam a eleição na zoação. É claro que ganhou a eleição. Prometeram mentira. Vamos aumentar o salário mínimo. Eu acabei de dizer pra você que o aumento do valor... Eu vou te falar o que é a realidade. Você quer saber o que é a realidade? Que as coisas diminuíram. Você quer que eu te fale o que é a realidade? Você não vai no mercado no atacadão. Deixa eu te falar. Eu não vou falar sobre a realidade. Não vou entender o que é a realidade. Não, mas deixa eu te falar. Você não vai no atacadão. Olha você falando no que é a realidade. Quantos empregos você gera? Quantos empregos eu gero? Quantos milhões de imposto eu pago? E quantos reais você paga de imposto? Você passa fome? É isso? É a minha pergunta. Eu já fui pobre. Hoje você é pobre e passa fome? Mas pra quê? É isso. Pra quê que eu vou fazer isso? Não, mas isso é um argumento falso. Olha só o argumento. Não, deixa eu te falar. Agora eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu não vivo de um salão mínimo. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos empregos você gera? Quantos você paga de imposto? Você é só um ideólogo. Mas eu tô te parabenizando. Eu não estou te parabenizando. Estou te criticando por não fazer isso. E ficar na onda da ideologia não vai fazer o Brasil ir pra frente. Você entende? Uma ideologia é trabalho. O cara te fala aqui agora. O cara acabou de te falar que o cara tá falando uma mentira. E você pra defender uma merda de ideologia não. Você passou pano aqui pro Bolsonaro, pra aquele governo corrupto, cheio de quadrilheiro, de miliciano, de bandido. E aí, beleza. O que que é o detalhe? Sempre quando você vai se defender, você tem que falar do outro. Fala de você. E você do Lula? E você do PT? E o Lula? E o PT? E o Lula? Vamos fazer o seguinte. Quem é o governante hoje? É o Lula. Então tá. Vamos pra frente agora. O que o Brasil precisa? Então continua zoando, debochando e a gente tá lá. Mas é claro, cara. É claro, sabe o nível cognitivo de alguém que não aceita a verdade. Você tá com distorção da realidade, cara. E o povo elegeu. Tem voto. O povo elegeu mesmo. Só por quê? Porque cai story telling. Um cara chega agora e fala assim... Então pode debochar, pode zoar. Não teve mensalão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mensalão, só pro povo saber. Se eu contar o segredo do mensalão, que pouca gente sabe. Segredo. É segredo. É segredo e vai contar pra ninguém. E eu não vou falar quem me contou. Foi um dos líderes dos partidos. O mensalão só explodiu porque o Lula não pagou o que prometeu. Aí você faz acusação. Você faz acusação sem nenhum fundamento. Não, mas é só... Criminosa, porque isso é uma calúnia. Você pode ser processado por ele. O amigo me processa. Não, eu não. O Lula deve te processar. Eu não. Avisa, pede ajuda lá. Eu ajudo. São mentiras, são narrativas. Deixa eu te falar. Você que é ideólogo. Você é ideólogo. Várias narrativas. Várias mentiras. Então vamos pra concreto, então. Quem foi o orquestrador disso? Comprovado judicialmente. Quem foi? Orquestrador do quê? Do mensalão. Vários partidos. Vários atores. O Dirceu, que acabou de falar que existiu. Roberto Jefferson, bolsonarista. Ele foi. Ele foi. Eu não tô negando. PP que teve mais condenados. Eu não tô negando. Eu não tô negando. Você sabe por que teve mais condenados em outro partido? Porque o partido que governava pagou os outros. Foi por causa disso. Esse argumento seu é falho. Era um governo de coalizão. Não saía do doce do PT. Mas olha o que você usa de argumento pra alguém que, às vezes, não presta atenção no que você tá falando. Olha o que você falou. Teve mais condenados em outros partidos. Ou seja, quem orquestrou, a lógica que tá pegando outros partidos. Isso é uma lógica do sistema. Quem orquestrou? Você tá dizendo que ele orquestrou? Não, o que falou foi a ação. Não, o que falou foi a ação. Você sabe como tá a situação na justiça dele? Pegou fôlego. Igual o Lula? Que hoje é bem da república? O Manu e o Daniel José estão um pouco... Eu vou falar uma coisa pra mim. Os resultados, né? Fazia tempo, hein? Fazia tempo que não rolava. Vocês me chamaram aqui, foi por causa de audiência? Vocês me chamaram, foi por isso. Você podia ficar aqui, né? Você podia ficar aqui. Você podia ficar aqui, sabe? Não tem problema. Escuta. A gente quer ouvir sua posição. E a mulher daqui é a pessoa beleza. Minha mulher tá ali, né? Como você chama? Tá muito saídinha. Carol, I love you. Escuta. Essa foi ótima. Você esquece de falar, Daniel, né? Mano. Não, a questão é muito simples, né? Só você olhar no passado, em todo o processo que envolveu as investigações do Mensalão, não tem como desfazer a verdade, né? O Zé Dirceu tá obviamente mentindo, ele tá obviamente tentando de alguma maneira enganar as pessoas como é a prática do que ele tá acostumado a fazer a vida toda, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma discussão que muitas vezes quando vira esse embate aqui, ah, pô, mas tá errado aqui, tá errado lá e tudo mais, é sempre esse mesmo formato. Ah, ninguém nega que o lado dele tá errado, mas aponta que o outro tá errado também. Não é por aí, a gente tem que olhar o Brasil de uma outra forma, a gente tem que olhar o Brasil em termos de propostas, de futuro, sabe? Você gosta de ficar olhando pro passado, então não vem inventar o passado. Eu adoro esse discurso sapatênis. Adoro. Mas a realidade, a questão é a seguinte, se a gente chegar no final dessa discussão, seja o Pablo, seja o Léo, se qualquer um dos lados vencer, o pobre continua pobre. Deixa aí. A realidade é essa, a gente tem que olhar pra frente e mudar esse país com política. Por isso tem que gerar renda, emprego e... Exatamente. É isso, pra fechar esse assunto. Você sabe, Pedro? Não, a sua ideologia não sabe fazer. Eu não vi um papel de jornalista, você é de empresário, um de político, o outro Eu sou cidadão, eu fico falando como cidadão. O comunista não é gerador de emprego e renda. Mas que comunista, você não sabe nem o que é comunista, você nunca liu um livro de Marx na sua vida. Então eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Isso é uma mentira que você acabou de falar. Se você quer ser comunista, lê Marx, Lenin, Engels. Se você quiser ser capitalista, estude o que eles estão querendo passar lá. Na hora que você for alguém livre, você não vai ser nem capitalista e nem comunista. Comunista, nem socialista e nem nada com essas conversistas. O que você vai entender é que você precisa ser governalista. Você tem que assumir o governo da sua vida. Não tem que confiar em presidente de república. Não tem que confiar em governador. Nós temos que estimular a mudança de mentalidade do povo brasileiro. E não é porque eu sou empresário. O que gera riqueza num país é produção. Então é isso que a gente tem que estimular. Não parece que ser empresário. Não parece que ele de direita. O que eu não gosto, o que eu não gosto, o que eu não gosto, sabe do que eu gosto. Eu tive com o Michel Temer, deixa eu te falar. Ele não faz nada. Eu tive com o trabalho bastante. Mas você sabe de uma coisa, Léo? Eu preciso trabalhar. Léo, o que eu não gosto, principalmente na esquerda, é porque eles demonizam, parece que as pessoas que se dão bem na vida. Eu conto disso, nessa posição. Eu acho, em primeiro lugar, se você batalhou, se você trabalhou, se você concorda e se você realmente fez a sua base e prosperou, qual é o problema? Eu não gosto dessa retórica que, assim, vamos... Primeiro que eu não acredito em socialista de iPhone, socialista que pega e compra cama e compra cama de 65 mil reais. Não, tudo bem que esteja batido. Ok, está tudo certo, mas... Escuta o Felipe, por favor. Mas, em primeiro lugar, eu não consigo acreditar em comunista, por exemplo, que pega e compra a cama de 65 mil reais, sabe? Ou então, chama o Fantástico, ou chama o Fantástico para ir lá cobrir o Palácio para mostrar o que fizeram. Olha, tiraram aqui as nossas mobílias caras, está tudo rasgado, está tudo destruído, eu preciso de coisas novas, porque aqui... Eu não acredito nisso. Isso, na verdade, isso não deixa de ser o quê? Um pano de fundo de uma história. Porque a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o Lula, ele é um cara que... Ele tem milhões, ele é um cara muito rico, sabe? Então, assim, a partir do momento que ele vive nessa posição e instigando realmente essa questão da pobreza no Brasil, ele acaba e ele exclui, na verdade, quem realmente quer... Por exemplo, o Pablo. O Pablo é um cara bem sucedido, se deu bem, tem uma retórica interessante. É cheiroso. É cheiroso, viu, Carol? E aí, acontece o seguinte, como se fosse errado esse cara ser próspero. Não, não é errado. Como se fosse errado as pessoas terem realmente o seu dinheiro. Mas sabe o que prova, Paulinho? Errado é você, Léo, que não gera emprego. Paulinho, mas sabe o que prova? Sabe o que prova? Pago, pago conta, pago imposto. Não produz, cara. E trabalha bastante. Isso é mais um discurso contra outras profissões, contra o funcionalismo público. Todo mundo é, todo mundo não é. A ideologia é justamente ser vítima. Então você é indivista, você mente, então isso é muito complicado. E o que prova que você nunca leu um livro na sua vida sobre marxismo, sobre qualquer outra coisa, é que você acha que você... Ó, vou fazer em sua homenagem, vou fazer a homenagem desse senhor que não para de mentir, porque isso é uma mentira agora. Eu tenho um livro que eu publiquei, dos 32 que eu já publiquei, um que chama A Destruição do Marxismo Cultural. Eu vou te mostrar que eu não só li, mas como eu sou um combatente dessa mentira que você prega e vive. É o seguinte, a direita no país cai no engodo da esquerda, porque essa história de esquerda e direita é 100% esquerda. A gente não precisava ficar falando. Certa vez eu sentei com o Michel Temer, fez um excepcional governo em dois anos, corrigiu um monte de besteira que vocês fizeram. E aí ele falava assim pra mim, Marçal, eu queria entender por que esse povo fica falando de esquerda e direita sem parar. E ali tá um dos maiores parlamentares que a gente já teve. Sabe por que ele falou isso? Porque esse jogo é de vocês, de ficar o povo aqui no comentário falando mal de você e eu falando mal de mim. Enquanto isso, o Lula tá arregaçando com o país porque não tem capacidade, é inepto pra governar. Só que eu entendo esse movimento anti-Bolsonaro. Bolsonaro bateu na mídia. A mídia é o quarto poder da república. Aprendemos. Agora, por favor, para de ficar batendo o peito que eu sei de esquerda, direita, de diagonal. Isso não vai mudar nada. Eu sou brasileiro. Cara, vai produzir. Eu sou pra frente. Vamos produzir. Vamos olhar pra frente. Eu sou LGBTQIAP+. E o meu P é de piques, coração. Não, peraí. Peraí que você tá falando muito, Leonardo. Eu não, Paulo. Eu quero ouvir Mano Ferreira. Se você pudesse escolher um lado, Mano, qual seria? O centro liberal. Eu diria que a América Latina é pródiga num gênero literário chamado realismo mágico. Que é quando você tenta se aproximar da realidade, mas coloca umas coisas de magia, de surrealismo no meio da história. E eu acho que é isso que a gente tá vivendo no Brasil há alguns anos. A narrativa dos tios de Zap, das tias de Zap, que vão passando, não se diferenciam nem nada dessa história do José Dirceu de tentar criar uma nova realidade, um realismo mágico, onde a gente faz de conta que não teve mensalão, faz de conta que não teve petrolão, faz de conta que não teve tentativa de corrupção com vacina, faz de conta que não teve orçamento secreto, faz de conta que cada lado não tem os seus problemas e faz de conta que esse tipo de debate traz algo positivo pro país. Porque, no fim das contas, não traz. O que a gente precisa é discutir qual é o Brasil que nós queremos pro futuro. O que é que nós queremos construir como país. E isso passa por reconhecer que quem discorda da gente também tem pontos positivos e legítimos. E que a gente precisa tentar construir o consenso possível pra avançar naquilo que... Ficou orgulhoso do mano, Dani? Eu fiquei. Ele é um leitor de Borges, é um erudito. É um prazer inarrável estar do seu lado. Apesar de nem sempre concordarmos. Ô, Léo, mas eu vou te falar uma coisa. Você estava fazendo falta nesse programa. É lógico, eu tava muito... Não fica falando. Não é assim, ele... Não é fácil de falar. Querido, ele foi pra Dirce falar. Ele foi pra Dirce. O Morne Show sem tá aqui. Dirce, um beijo. Eu amo a Dirce. Dirce é maravilhoso. Olha, eu vou te falar. Ele estava fazendo falta, cara. Fê, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu agradecer a participação nossa. O que ele disse no Pablo e o Marçal? Porque o Marçal tem uma agenda, meu. Eu queria muito agradecer o Pablo. Eu queria só pra finalizar, entender o que você vai fazer daqui pra frente. Porque, meu, não rolou o negócio de deputado federal. E aí? Não, rolou. Eu fui eleito. Aí, recurso pra cá, pra lá. Três vezes eleito. Aí foram, derrubaram. Aí eu perdi pro 7 a 0 lá no TSE. Até meus eleitores... Foi pior que o 7 a 1, então. Foi pior que o 7 a 1. Mas o que você vai fazer? Só pra entender. Não, o que eu vou fazer é não vou desistir do Brasil. Fica lindo. Eu não vou ficar caindo em retórica de... Leia... Deixa eu te falar. Esses caras... O Karl Marx, que é o ídolo dele, é um cara que era contra o pai, bloqueio de paternidade. Um cara completamente devasto, gigolou e nunca trabalhou na vida. Olha! É... E aí você vai pegar um conceito cultural com isso. Tanta mentira, gente. Você vai pegar... É tanta mentira que eu fico abismado. Ainda bem que Marx já morreu. E é um discurso tão pobre. Ele era de golô, era? Deixa ele falar, porque você não gera emprego nenhum, Léo. Por favor. Não gera emprego nem muda a metade de ninguém. Eu sou trabalhador, não sou emprego. Você não gera emprego, você não tem direito a falar, queridinho. Eu sou povo. Por favor, Pablo Marçal. Eu nem lixo, eu sou povo. Não muda a mente de ninguém. Fica irritando gente em programas ao vivo, que eu estou vendo aqui. Tem muita gente irritada com isso, mas tirando a parte. Mas tem problema, faz parte. Que é a pessoa... E fomos eleitos. A pessoa do Léo é uma pessoa boa. Só os drives mentais estão errados. É como se fosse o Windows. Não é boa, né? A cognição, né? A cognição está reduzida, porque o Marxismo faz isso com o Sérgio. Não, é realidade. Maravilhoso! Eu te amo, Léo Grandini. Eu vou debochar, porque quem está eleito não é mais aquela patota. Pronto, acabou. Pronto, é só isso que você quer. Tirar a patota e ferra com o Brasil. E você não está ajudando muito com isso. Mas na hora você vai ajudar. O que eu quero falar para o país é o seguinte. Eu sei que é difícil, porque o Brasil tem uma mentalidade. O cara é jogador de futebol, ele tem um milhão de fãs. O cara, a pessoa faz a tatuagem no ânus, todo mundo quer ver. É verdade, eu fiz. E é tanta coisa. Eu vi. Horrível. Sabe o que acontece? A nossa mentalidade como povo, é nisso que eu quero discutir e chamar a atenção para isso. É que o cara canta música, nada a ver com nada, ele tem fã. O cara que quer ajudar o país, esse é criticado. Nossa mentalidade como povo, nem nos próximos 500 anos nós vamos conseguir prosperar com isso. Então, a minha entrada na política, mesmo sendo eleito, quero agradecer. Um monte de gente me pergunta isso todo dia. Eu não desisti, eu não parei. É porque entrar na política não é um processo simples. Mas eu não vou desistir. Quero deixar aqui em aberto. Que possivelmente aí a prefeitura de São Paulo vai ser ocupada com alguém muito produtivo. O que você não vem? Opa, você está querendo prefeitura. Vem você para a prefeitura, Pablo. Mas você acha mesmo, Pablo? Pablo, vem para a prefeitura. Não quer dar melhor legislativo? Amigo, você está falando que não tem tamanho para isso? Olha o que eu estou pensando. Esse é o gesto, assim, né? Olha o que eu estou pensando. Porque vai ser planizada. De um lado vai ter o bolo de outro Salles. Não, você fez o gesto. É tudo o que você quer, né? Mas é por isso que tem que vir gente que é produtiva. Imagina um bolo sendo prefeito. Não, eu estou falando sério. Porque você está organizado entre o Salles e o Bolso, provavelmente. Cara, se tivesse duas pessoas magníficas concorrendo, eu fico lá na minha casa. Isso não é um projeto de vida para mim, não. Eu olho para a cidade mais poderosa da América Latina e eu vejo bolos sendo o principal candidato. Está faltando homem e mulher nessa cidade. Deputado mais votado do Estado. Por causa de quê? Storytel de mentira, de vitimização, de vamos invadir a terra dos outros, vamos tomar as propriedades. Você está louco, cara. Então é o seguinte, eu vou fazer um apelo para você aqui. Você não precisa gostar de mim? Gosta só do país, não deixa esse povo mentiroso. Ou pelo menos da cidade de São Paulo. Gosta da cidade de São Paulo, gosta da sua família, invista, vai crescer. Lançada a candidatura de Marçal. Não, 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 está muito, está muito, meu. É a pré-candidatura, a pré-candidatura. Não posso falar isso ainda, eu preciso achar um partido que firma e vai até o final. Deixa eu te agradecer pela tua participação aqui ao vivo na programação da Jovem Pô. Nós recebemos o nosso queridíssimo Pablo Marçal.